Olá, pessoal! Muita luz, muita paz a todos. Professor, tem muita gente que fala que Jesus era um extraterrestre. É verdade? É verdade que Jesus era um extraterrestre? Porque todo mundo vê assim. Existe um mundo totalmente primitivo, há dois mil anos atrás, e de repente aparece um cara no meio deste mundo totalmente primitivo, com poderes incríveis, com uma visão incrível de mundo, de universo, de realidade, com poder de cura e uma série de outras coisas. Esse cara não é daqui. Quem é esse cara? Então, dessa forma, nós imaginamos que o Jesus é um ser muito avançado, muito elevado, que encarna entre nós para cumprir uma missão. Se, vamos prestar atenção, vamos usar a inteligência. Se Jesus estivesse na primeira encarnação na Terra, porque ele era já um ser superior, todos os cristãos, a maioria dos cristãos não acreditam em reencarnação, a igreja católica não acreditam em reencarnação. Então, pela própria análise da igreja católica, vamos pensar assim. Jesus não é comum que nem nós. Se ele está na primeira encarnação, o Espírito dele necessariamente veio de fora. E se ele veio de fora da Terra, necessariamente ele é um ser extraterrestre. Ok? Então, nesta concepção, o ET é tudo aquilo que vem de fora da Terra. Mas aí, quando você começa a olhar a nossa natureza, todos nós também, todos nós, espiritualmente falando, chegamos aqui para encarnar pela primeira vez neste mundo. Nós não fomos gerados neste mundo. Nosso espírito não foi gerado neste mundo. Então, todos nós somos extraterrestres, vivendo uma experiência na matéria, na superfície deste planeta Terra. Não é verdade? Então, por este ponto de vista, nós começamos a raciocinar quem somos nós. Aí nós vamos procurar entender quem é Jesus ou quem foi Jesus. Jesus, então, é um ser de natureza extraterrestre, como uma consciência superior, esperta, que encarnou entre nós. E, se ele é um ser extraterrestre encarnado entre nós, a pergunta que não quer calar é qual a sua relação com os extraterrestres, mesmo naquela época. Então, nós temos que entender que, ao lado de Jesus, existe uma egrégora espiritual. E essa egrégora pode, muito bem, ser uma egrégora extraterrestre. Então, quando a gente analisa por este ângulo, por esta visão, parece que tudo se torna diferente, não é mesmo? Na visão da Bíblia, na visão que não é ocultista, as pessoas ficam totalmente perdidas, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, quando você pensa num universo mais amplo, onde você tem o plano espiritual da Terra, você tem todo o processo da reencarnação dos Espíritos, você tem toda uma sociedade existindo fora da matéria. Cidade Nosso Lar, a Jerusalém Celeste, a Bíblia sempre fala de uma Jerusalém Celestial. É óbvio que essa Jerusalém Celestial é apenas uma cidade astral sobre o Oriente Médio, que coordena todas as reencarnações no Oriente Médio. Da mesma forma que Xambala, na China, é uma cidade astral que coordena o extremo Oriente, China e Índia. Então, assim, nós temos capitais astrais e temos muitas cidades astrais também, porque tem muita gente no plano espiritual. Se você achar que só tem uma cidade astral, você ia ter milhões de Espíritos aborando numa cidade astral. Isso seria o caos também. Então, é claro que tudo isso é diluído. O planeta Terra é muito grande. Então, o plano astral tem muitas cidades. E Jesus, então, é um Espírito avançado, vindo das estrelas e encarnando para cumprir uma missão na Terra. Está ok? Então, sem dúvida, Jesus e os extraterrestres têm tudo a ver devido à própria natureza do conceito extraterrestre. Ok? Então, é isso, pessoal. Ah, deixa eu dar um recadinho para vocês. Agora, vocês podem se inscrever no Vídeo Mais, que é a nossa plataforma de streamer. Então, você vai ter acesso a todo o conteúdo de nossas palestras como se fosse uma Netflix. A gente brinca que é um Lalaflix, mas a gente não pode usar esse termo. Então, é Vídeo Mais, a nossa plataforma de streamer que está à disposição de todos vocês. Façam a sua inscrição e tenham acesso a mais de 600 vídeos. E, semanalmente, a gente está colocando cada vez mais material neste sistema para você assistir e conhecer o nosso trabalho e estudar a espiritualidade com profundidade. Ok? Então, é isso. Namastê. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto